O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, recebeu hoje a visita da governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A repórter Daniela Garcia acompanhou a visita e tem ao vivo mais informações. Oi Daniela, boa noite. Boa noite William, boa noite a todos. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, convidou a governadora Rosalba Cialini para esta reunião para discutir possíveis soluções para os problemas dos presídios do Rio Grande do Norte. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também participou desse encontro. No mês passado, Joaquim Barbosa esteve em Natal para acompanhar o mutirão carcerário realizado pelo CNJ. Ele demonstrou preocupação com a atual situação dos presídios e, por isso, convocou, sugeriu essa reunião. A governadora destacou que precisa de recursos para construir pelo menos mais dois presídios no Estado. O ministro da Justiça também falou sobre o assunto. Nós estamos com uma necessidade de 2.500 vagas e trouxemos uma proposta de, pelo menos, podermos melhorar essa situação com dois presídios de em torno de 600 vagas. Faz 15 anos que os presídios do Rio Grande do Norte, em torno disso, a idade mínima deles, estão realmente numa situação muito difícil. Precisando dessa atenção especial do Ministério da Justiça, que tem um recurso disponibilizado para o Rio Grande do Norte, mas que esse recurso não é suficiente para fazer esses presídios, mesmo o Estado colocando a sua contrapartida. O Rio Grande do Norte tem 24 milhões previstos para repasse porque foi feita uma equação que analisa objetivamente os presos do Estado, situações que são colocadas. Nós não fizemos uma distribuição aleatória. Nós fizemos a partir de uma equação objetiva. E o Estado do Rio Grande do Norte recebeu 24 milhões. Houve um problema porque, logo no começo de 2011, nós tivemos que cancelar quatro contratos do Estado do Rio Grande do Norte, que os recursos estavam disponíveis, mas, infelizmente, o Estado não havia executado. Então, nós fizemos esse novo repasse e estamos, não só em relação ao Rio Grande do Norte, mas os Estados brasileiros acompanhando passo a passo para que o dinheiro efetivamente seja utilizado na construção de unidades prisionais. Caso o PC Farias.